Momentos mais engraçados, trapaceiros aqui no EAFC. Cara, silêncio aqui, mano. Isso aqui deve ser um mod, tá? Isso aqui não é um bug do jogo em si. Só que, mano, eu queria muito fazer um vídeo com esse modzinho aqui pra deixar os jogadores desse tamanho. Olha a zona que ficou. Olha o goleiro. A goleira, no caso. Tropeçando na trave. E ainda tomou gol, mano. E ainda tomou gol. E agora? Isso aqui é normal na vida. Do FIFA, né? E agora chega no EAFC, né? EAFC trazendo as boas coisas. Nossa! Meu Deus, o que foi isso, mano? Olha o goleiro! Doniê adicionou PlayStyle Plus de super-herói nos goleiros. Nossa senhora! O que foi isso, mano? Bom, se tem goleiros super-heróis, tem goleiros muito ruins também. Eu não sei. Nossa senhora! Isso aí foi sério, tá, gente? É engraçado. E triste ao mesmo tempo. Mas era um bug no jogo que os jogadores que tinham PlayStyle Plus próprio faziam esse driblezinho. A bola ficava grudada neles. E eles iam até o gol. E já era, tá? Já era. Não tinha o que fazer. A EA teve que remover, eu acho, o PlayStyle Plus e corrigiu o problema. Se liga. Botou a bola na mão, filho? Foi embora. É bizarro, cara. Isso podendo ser feito no modo competitivo do jogo. Mano, surreal, né? Mudou de esporte aqui, mas o jogo é o mesmo. E FC só mudou pra futebol americano mesmo. Ó, mais um que tá carregando a bola com a mão ali. De boas, né? Mano. Nossa. O que foi isso, velho? Cancelo com... Paga do olho aberto. Uh, aquela bola pesada, hein, filho? Rapaz. Foi de base o nosso amigo. Mbappé fazendo o gol mais difícil da história. Um pênalti sem goleiro. Muito bem. Eita. Isso aí sempre aconteceu. Isso aí eu já peguei jogando no modo carreira da vida. Ai. Goleiro, mano. Maluco. Nossa senhora. O goleiro meteu um golaço contra. Ó, peraí, peraí. Para tudo. Primeiro que o cara fez um golaço olímpico. Porque simplesmente, ó. O cara tinha saído com o goleiro. Que tava controlando outro time do goleiro aqui, né? E aí o goleiro volta voando, né? Pra tentar salvar. Manda pra dentro. Mas foi um gol legal. O juiz marcou escanteio, filho. Meu Deus do céu. Deixa ele cobrar agora. Deixa ele cobrar. Eu disse, deixa ele cobrar. Tá com o uniforme da Tlete Paranaense, né? E agora? Driblou. Hum, pênalti. O juiz não deu pênalti. Ai. Nó. Cara, isso aqui aconteceu comigo. Eu não lembro se eu tava jogando modo carreira ou até ultimate team. Mas o jogador adversário deu um carrinho. Isso aqui não é carrinho. Isso aqui é, mano, tentativa de homicídio. Olha isso. Não acerta a bola. O que é isso, mano? E aí? Teletransportou. Foi abeluzido. Mais um PlayStyle Plus aí que o Donnie adicionou no jogo. Rapaz, entrou na bandeirinha. Davis não tá legal, não. Que isso? Ficou ali pra sempre, tá? Ah, mano. Os caras conseguem umas proezas também no jogo que eu vou te falar, né? Beleza. Eu sei que o jogo não é perfeito e tem um milhão de bugs. Mas são umas jogadas aqui que... Meu Deus, né? Que que é isso? Ih, rapaz. Câmera em primeira pessoa do juiz. O jogador entrando no bandeirinha. Bandeirinha não existe, né? Ai. Toma, meu goleiro. Vai tomar o gol só pra prender, ó. Como que isso acontece? Ó. Tá vendo? Acontece na vida real. Rapaz, o Cristiano... Sim. Donnarumma, Donnarumma. Donnarumma, Donnarumma. Era o Jihuru gol. Então tá tudo bem. Eita, que rolo. Que rolo. Meu Deus. A bola ficou solta ali no meio. Rolou o gol. Ó, o modo volta, mano. Que... Nossa. Perdeu uns dentes ali. Meu Deus. Eu não sei se isso aqui era o streamer jogando no momento que aconteceu isso. O cara encaixou aqui no vídeo pra ficar divertido. Mas olha essa reação aqui, mano. A reação do streamer foi mais engraçado que o próprio erro do jogo. Meu Deus. Olha, galerinha, tudo junto. Olha só o que aconteceu aqui. Os caras não querem jogar, não, hein. Estão com medo da bola. Essa é nova. Jogador com medo da bola. Vai meter o gol daí? Ai, meu goleiro. Vamos ver o que rolou aqui. Ih, jogador invisível. Tem essa, né? Não é novidade do UFC, não. Já tinha no outro FIFA, pô. E o goleiro invisível também. Eita. O juiz não deu o gol? Meu pai. Mano, a goleira... A goleira... A goleira tava dormindo. Que isso? Cavadinha na trave. Vai, goleira. Não, esquece. Que isso? Mano, a goleira dormiu. Aqui vem. Não, peraí. Aqui é a nova regra, né? Que a FIFA não trouxe na vida real ainda, mas a EA já trouxe no jogo dela, né? Uma falta muito violenta. Aqui se torna pênalti. Se liga. O cara quase matou o jogador. Pênalti. Direto. É a nova regra. Não tem jeito. Vai chegar em breve no futebol. Nossa, goleirão. Goleirão se embananando com a bola é normal, né? Olha isso aí. Eu nunca vi no FIFA, hein? Mano do céu. Que beleza, hein? Que beleza. Ah, negócio de câmera sempre acontece. Não é novidade. Juizão salvou a goleira, tá? Salvou muito. Esse game é um lixo. Ai, não, goleiro. Não, goleiro. Meu Deus. Que tragédia esse último lance aí, mano. O que que foi isso? Sem acreditar. Ah, esse aí os caras estão com medo da bola. Não, até que não, mas não quero jogar, né? Não quero jogar mesmo. Tá valendo? Resolveu valer o jogo. Ih, modo volta de novo. Não ficou preso pra sempre. Bug até na faltinha. O Hakimi. Acho que foi o Hakimi. Veio que nem o idiota. E acabou cobrando a falta. Mano, que que foi isso? É, é o Hakimi mesmo, ó. Isso aqui foi muito bom, mano. Na moral. Esse aí foi o melhor pra mim no vídeo. Ih. Bom. E FC. O jogo é novo. Mas os bugs continuam firme e forte. Vocês tão vendo aí comigo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tamo junto. O link do vídeo que a gente reagiu tá aqui na descrição. Beleza, rapaziada? E até mais. O link do vídeo que a gente vai ver.